E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, meu pô, minha pô, vai nós aqui de novo, vai, 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 que esse menino bonito, olha, que esse menino bonito, olha, que esse menino bonito, só caiu aqui, meu pô, né? O tenhado, o tenhado caiu. E aí, minha gente, tamo aqui chegando o tal do Barão de Cocás, é, Barão de Cocás, quem tem muminé de ferro, hein? Tem, vou virar o acesso pra frenteiro, ó. Pela cor aqui da caçamba que ela vai na frente, ó, do FKH aí também, ó, e da rua ali, olha lá, tudo vermelho, é, só até vermelho, aqui é rio, olha o traçadão lá antes, deu saudade de trabalhar no traçado agora, hein? Trabalhando em Coconhas, eita, mas não era automático não, tinha que catar marcha, reduzida, tal, agora é só automático. Tem uns na Vale lá que não tá precisando nem motorista, né? Não sei não, é tudo no controle, aí, eu ia lá em Brukutu, quando eu tava trabalhando na VIX, os caras tavam fazendo teste naqueles tratorzão de esteira, o trator, o tamanho do trator, ele dá uns 5 tamanhos remião aí, ó, jumento, até mesmo com a pele aqui em trem. Aí os caras no controle lá, ó, vai pra feira, vai pra trás, vai pra baixo, na Vale eles colocam o bucato traçado desse aí, tudo no controle. No controle, os caras só na cabine, né, no ar condicionado, caras no escritório, é, foi depois dessas barragens que estourou aí, ó. Aí, depois que arrebentou tudo, que eles começam a usar a cabeça, eles começam a esquecer, é sempre assim. Então estamos chegando aqui no tal do Barão de Cocais, tá bem feinha essa entrada aqui, já foi melhor, hein? Nunca foi, não, quem falou o que? Nunca foi, não. Já foi pior. Fiquei barco, foi feinha. Ô, vou ter que cortar de ser. É só uma região, só que é verdade. Não, a maioria... Foi só uma batendo ali, ó. Não, é que a entrada de Monevás também é bem feia. É, Monevás também é aqui. Mas que eles não ser feia, a gente tem culpa não, culpa dos governantes. É, o que é verdade, desmão zelado. Maquiamento. É. Fala aí, Guilherme. Eu moro um ano aqui da Bahia. A vantagem é que a vegetação aqui tá bonita, ó. Né, só um coisa aí da vegetação. É, a natureza tá aí, tá aí se expondo aí, ó, pra você ver. Ah, eu fiquei lá no Leão 13. Leão 13, ela pega a Cátia Conceição, é. Leão 13. Você não foi na Cátia Conceição, não? Não tá lá, tem tempo não, mas quando eu saio ali de noite, tem jeito não. Por quê? Você é doida, pô. É cansado demais, né? Cansado. Cansado é esse. Cansado. Cangazinho. Mas dá esquisito, meu filho. Ai, meu Deus. Ai, gente, brincadeiras à parte. Tamo aqui, ó. Treva 100 metros. Cidade Barões Colcais. Cidadezinha antiga. Não sei quantos anos. Não, mas vou pesquisar um pouco e vou colocar pra vocês aí, ó. O Caraça já tá aqui perto. O Caraça é aí, ó. É famoso, Caraça. Quem conhece que é o tal de Richard Rasmussen, que é biólogo famoso aí, trabalhou muito em Meliana. Ele fez um documentário aí outro dia. É só a entrega. É, o portalzinho aí. Aqui não tinha. Mas não tinha isso também, não. E a usina aqui, esse relúvio, que é no centro da cidade. É no centro. É, no centro, então. Aí o negócio pega, tá, meu filho? Aí o pessoal passa sufoco aqui com essa usina aqui. Aqui é o que? É Gerdau, né? Gerdau. É Gerdau. Vamos pesquisar no Google aí. Mas na verdade é só o que eles querem, né? Porque a usina já tinha. Aí eles construíram. É. Eu vou pesquisar com a Zang, o Barão Colcais tem. Já deve ter uns 300 anos, né? É, velho. Eu vim fazer o treinamento uma vez, eles têm a planta de como era a usina e sem nada disso aqui. É? Era igual a Selamitão. Só tinha mato. Foi. Olha esse caminhão. Que suja o chão, ó. E aqui eles jogam água direto, tá vendo, pessoal? Tô molhado aqui, né? Porque choveu, não. É por causa da poeira. É por causa da poeira. Poeira que dá isso aqui. A gente tem que jogar água aqui o dia todo. Acabou água aqui, claro. Não jogou mais não. Olha só. Deixa você ver como é que é, ó. Eu não sei se eles têm aqui, mas, por exemplo, de madrugada, eles vim com aqueles vassourão. Porque esse caminhão com os vassourão. Não vai reis, tem que ir de madrugada. Tem não. Tem não? Quando é que nós somos que tinha? Nós tínhamos um trator com o vassourão. Foi esses dias. Onde nós somos? Nossa, tem essa placa laranja. Você que tava comigo? Tá pra lá, né? Essa placa é o mesmo que eu também. Foi limão evade ali, esse depor carvão ali, ó. Ali no Santa Cruz. Ali tinha um tratorzão lá puxando o vassourão. Lá esse tem um hotelzinho dele. É. Se você ver, tu foi nossozinho, foi não? Foi não. Entendeu? O salão de não é muito mais baixo que quebrou, né, rapaz? Foi bastante, então. De A a Z, foi o melhor para você? Acho que era um negócio assim. Aí o hospital aí, ó. Ou era, né? Acho que não tem hospital que mais não, né? Hospital era aqui. Só não trouxe, não tô fechado, vírus, tô quebrado. Mas já foi aqui. Esses caras fizeram o novo? Fizeram o hospital novo? Ah, não sei. O hospital tem guia, nunca foi hospital novo. Mas foi aqui. Certeza que sei. Por exemplo, cadeia, isso tem guia. Não, cadeia aqui, não. Aquilo ali já foi hospital. Mas isso aí tem muito que a gente tá desativado. Desde quando tá o trabalho aqui, você não tá... Não, isso tem que usar. O hospital, na época, eu lembro que a gente era pequenininho, né? Mas eu tinha aí... Tem pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás, quando eu era pequeno, de menor. Tem muito pouco tempo. É, ali era o hospital. Andu, andu, piada. O Anster é muito de história aqui, parão, tá? Parão. Mas fica calado, deixa calar. Vamos mudar de começo. Até soco na cara também. Nós não usamos o chapéu daquele ali, ó. É, desce isso aí. É isso aí, ó. Tem que usar o chapéu. Ah, ele não usa, não. Não usa nem esse pescador aí. A gente tem que colocar uma placa nessa esquina aqui, ó. Caso Will, Will. Ah, já tem outra placa programada aqui? Tá comendo a desde o início de dezembro. A moça não consegue mandar... A logomarca, tudo, não. O coberto é direto, velho. Ah, mas por que que não consegue mandar? Não ficou pronto, não sei. Mas tem que dar uma placa grande pra mim. A gente aproveita e passa ali, ó. Como é que é? A loja que nós vamos tirar tem uma placa lá que escrito Loja Marinha. Marinha? É. Ó, a Marinha tá com loja aqui? É, não falou nada, não. E nós vamos tirar a placa hoje aqui? É, tinha uma placa velha aí pra tirar aí, onde conhece ali. Ali na frente, ó. Ah, no mesmo lugar. E essa placa velha foi arrumar o quê? Açucata? Juntando açucata pra, né, churrascão fundô, né, não, peito? Hein? Aonde que é? Marinha. É. Manhinha, rapaz, né? Marinha, não. Ah, estaciona aqui mesmo, piscar alerta aqui, ó. Ai, vai. Vai tomar a canetada aí, vai, meu. Eu vou deixar no rogui só pra descarregar. Não, não, não vai pra descarregar aonde. Bom, galerinha, nós vamos descarregar aqui e trabalhar agora, tá? Cadê ele? Olha ele ali, ó. Ó. Ele filma. Filma? Então, eu primeiro. Vamos filmar aqui, né? Veja aqui. Olha lá. Vou pôr o zoom aqui, ó. Não, eu tô chegando lá. A noz aqui, ó. Olha lá. Não, tá dando flex? Olha lá. A noz, lá. Agora eu tô vendo. Aí. Quantas gramas? 43 e 43? Não, quer 250 gramas. Ele tem. É. Eu já vi um de 43. Mais nada. 43 é só dessa mãozinha, só. Não, não, é pela internet aqui. Ah, tá. Eu abro a rede social aqui, ele aparelho. Ah, entendi. Tá ligado, mãe. Falou? Tem um negócio de botas rajadas de vento aí, que ele fica... Tem, eu acho que é até 40. Fica ali meia hora no ar. Meia hora, é. Depois ele desce. Depois ele desce automaticamente pra onde ele saiu. Ah, você nem sei controlar, não. Ele vem sozinho. Ou eu, ou ele, quando a bateria... Quando a bateria que tá perto acabar, ele volta. Mas eu posso apertar um botão aqui nele também, que ele volta sozinho. A moça não tem sete anos. Ah, tem sete anos? Não, a garotada de sete anos que gosta. Gosta. Tá bem que o meu tem sete anos. Aí, galerinha, a cidade aí de Barão de Cocais. Aí, nós temos história aqui em Barão de Cocais, hein? Nas cachoeiras aí, ó. Cambota, Pontilhão, Gamileira. Eita, eu contei parente aqui, gente. Barão de Cocais. A gente vinha passar aqui as férias na infância. Aí, ó. Cidade Barão de Cocais. Deu 360 aqui, já mostrou a cidade quase toda. Piscinão ali. Tô vendo ali umas andorinhas voando ali já, querendo atacar o drone. Ô, bichinho que não pode ver. Pomba é pior ainda, viu? Pombo. Vou filmar aqui a placa aqui, ó. Fazer um vídeo da placa. Olha aí a placa que não sabe? Esse sinal que já tá captando a árvore aqui atrás. Olha aí a nossa placa aí, ó. Top, hein? Tocou, gente? Começou a ventar muito agora também, tá? Começou a ventar muito. Eu vou descer ele agora também. Vamos trabalhar agora também. Aê, cliente. Tá igual a bizu. Ah, não. Olha aí. Começou a ventar muito. Vou descer já aqui. É, meu povo. Agora aí, ó. Nós achamos que ia sair daqui lá pra uma hora da tarde. Quatro e meia. Quatro e meia da tarde. Nós estamos saindo de baia de chuva. Mas graças a Deus a placa ficou pronta. Vamos precisar só uns detalhezinhos ali só. Que a moeda decidiu por... Talvez, né, nossa? Talvez, né? Vamos consultar lá com a... Talvez. Com a... Mas o projetista errou na cor? Errou o projetista lá. O projetista não sabe o que é preto, não sabe o que é branco. Não tô entendendo mais, não. Escureceu o menino. Cada relâmpago caiu. Olha a bola, ó. Cada relâmpago caindo aqui. Cada relâmpago meio forte. E é tudo pertinho ali, ó. Da seia ali, ó. Tem plano, hein, não? Eu acho uma graça do plano aqui. Do seu? Eu acho que é aquele símbolo que eu tenho lá. É. É o chapéu. O chapéu também é o homem, né? Ah. Anda com ar-condicionado, acaba o problema. Vem, Cleio. Vem. Vamos embora com o Deus nosso. Hoje eu esqueço a... Tal de uma mulher vai. Eu tenho que descer mais. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá. Aí eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá. Eu tenho um atouro daquela ali da PRF. Tá vendo lá, touro? Aqui é o tamanho, ó. Olha lá. Só que a PRF. Sirena, luzinha. Faz assim, ó. Ué, 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 ué. Contra o rebote. E aí, ué. E aí, ué. a maninha que bate o véu ali eu vi dizer que foi isso, mas eu falei estragoso a favor nessa coisa d'água sobre o fio eu vi uma vez que estão a viva eu vi uma vez que o fio Ih, ah, é um grande filhão, fica lembrando as coisas também que eu vou te falar, tá vendo? Aqui, mas ela é melhor do que ficar andando a pé, né? Pegando o ônibus da Esfora com rega, com balde de cal, ah, pelo amor de Deus, né? Ô, eu buscava metalon de bicicleta, era lá em casa, né? Ia sair de bicicleta, ia lá no CERLOOK de bicicleta, buscava para lá com metalon de 6 metros E saia da veriga, que é liguei só na bicicleta, ah, pelo amor de Deus Antes que eu jogava a placa, tinha a carro e a pé, ia levar a placa nas costas Ah, não sei se tem juízo, não sei se tem juízo não, mano E a chuva da montada, vamos dar uma refrescada, pelo amor de Deus Aqui a menina falou que ia mandar mensagem, mensagem O vídeo do drone para ela Você vai atrás quando ando só, eu mando para o outro, eu mando para você Ah, não, tá bom, eu vou postar lá e marcar o sexto, você não sabe, tá bom Se quiser que estão picos, tá na Alemanha É, tá bom Ela fala, ah, eu vou ele com essas bandas lá, quase 20 anos Não, 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 não Não, 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 não Você está tudo embora, quase 20 anos Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir E aí Tchau Não sei Ah meu povo, vai pra isso A rodovia virou um rio Misericórdia Eita doida Eita doida Iscura em seu mesmo Um barco eu fico Aham Olha onde que ela morf Eita doida De barragem Que ela morca é de barragem Eita doida Eita doida Eita doida Eita doida Amor Quem não deu para pegar o trem ali? Alá, Paloza o do trem Ah, que jeitinho Ah, dá o bichão Mas ainda vai dar pra vir É isso aí, meu povo É de parte muita água Aqui na MG 436 Saindo aqui da cidade de Parão de Focais Graças a Deus Seguindo escorreu, tudo bem E deu quente de acabar a placa E Deus mandou a chuva, tá bom? Vamos passar a reclachar contra esse vídeo Fiquem todos na paz Um beijo no coração de cada um de vocês Se beber, não dirigir, só dirigir, não beba Marcar um estradão lá no Instagram e TikTok Fiquem todos com Deus aí, tá bom? Tchau, obrigado Quer morar, tchau? Quer morar, tchau? Quer morar, tchau? Tchau 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 Tchau